Máquina de lavar barulhenta Oi pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês já viram aí no comecinho do vídeo Essa mulher gravou a sua máquina de lavar trabalhando Porque a sua máquina de lavar faz barulho Só que o barulho dela não é de barulho de uma máquina de lavar, meus amigos Como vocês viram aí o barulho dela O barulho dela tá me incomodando os vizinhos E os vizinhos chegaram a reclamar com a mulher Achando que a mulher tava lá fazendo o bem bom Sendo que era a máquina de lavar, gente Ela teve que gravar isso pra poder comprovar pros seus vizinhos Que não era ela fazendo o bem bom Que ela tem o senso do ridículo e não faz barulho tão alto desse jeito Igual a máquina de lavar E aí pessoal, o que vocês acharam dessa máquina de lavar? Sinceramente, se minha vizinha tivesse uma máquina dessa Eu não ia imaginar que era a máquina de lavar Você ia imaginar que era a máquina de lavar fazer um barulho desse? Sinceramente, eu não ia imaginar E se ela não gravasse, eu não acreditaria E você, comenta o que mais a sua opinião Quero muito saber E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto